Eu apresento o Aziz, vai controlando o trabalho perfeito, vai Eduardo Varela, chama no braço, a mão direita, Eduardo, segura, Eduardo, que aí é portaram. Vai no protetor, vai no cavaleiro Eduardo Varela, o Boquita apresenta a Fazenda do Horizonte, em Luan do Gatório, vem no Pelo Morão, chama no braço, escapuliu. Zero.